Bom gente, normalmente na minha rotina de férias eu não tenho horário certo pra acordar, então eu só acordo mesmo, aí eu vou no banheiro, já começo a fazer minhas necessidades, começo escovando os dentes, depois eu parto pra fazer um skincare, lavar o rosto e passar um hidratante pra começar o dia bem. Aí eu já separo a roupa que eu vou usar no dia e parto pra fazer o meu café da manhã. Hoje eu acabei comendo torradas com geleia e algumas bolachinhas fitness que assim, são muito, muito gostosas. No café da manhã eu não gosto de comer uma coisa muito pesada, normalmente eu como fruta, mas como não tinha, aí eu adaptei pra comer essas bolachinhas com essas torradas, que é uma delícia. Na manhã eu não tenho muita fome, então eu como um café da manhã bem leve. Oi gente, e aí? Como vocês estão? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo da minha rotina, tá? Não é sempre que eu tô seguindo essa rotina, porque cada dia a gente faz coisas diferentes, mas basicamente quase todos os dias quando eu não faço muita coisa coisa diferente, são essas minhas rotinas, é isso que eu faço todo dia, às vezes muda quando minha mãe tá em casa, às vezes eu saio pra algum lugar com ela, mas é pouca coisa que muda, tá? E se você não segue, se você não me segue no meu Insta, corre pra me seguir, porque ela rola fotinho nos vídeos dias e eu estou ativa todos os dias nas stories, tá? Já não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, porque esse mês tá tendo vídeo todos os dias pra vocês, estão vindo vídeos muito, muito legais e já maratona se você perdeu os últimos vídeos que eu postei desde começo de janeiro, tá bom? Depois que eu tomo meu café, eu parto pra arrumar meu quarto, porque assim, gente, não tem como começar o dia com o quarto balançado e a cama, então nem se fala. Então eu comecei arrumando minha cama, estendendo ela, limpando algumas coisas do meu quarto, organizando o que tava fora do lugar. E o próximo passo do meu dia, que é a parte favorita do meu dia, é ter o meu momento com Deus. Eu paro ali um minuto do meu dia e faço o meu devocional, gente, isso é muito importante. Se você não faça, comece a fazer que você vai ver a diferença, quanto é bom, quanto o seu dia fica produtivo e assim, falar com Deus é a melhor coisa da vida. Então eu coloquei uma música de fundo, peguei as leituras bíblicas, li, refleti e escrevi no meu caderninho de devocional. Se você não faça isso, sério, comece a praticar e você vai ver a diferença na sua vida. Então eu coloquei uma música de fundo, peguei as leituras bíblicas, li, refleti e depois que eu acabo de fazer meu devocional, eu parto para resolver as coisas do canal. Então comecei a colocar as telas finais, vi alguns vídeos que eu tinha que gravar, fiz uma lista também, que eu tenho uma planilha que eu coloco todos os vídeos que vai ter nesse mês para vocês, eu organizei tudo certinho para vocês. E assim, fiquem ligados que esse mês está saindo vídeos muito, muito legais para vocês, então já se inscreve aí embaixo do canal para você não perder nenhum vídeo. E depois eu fui treinar um pouquinho do meu vocabulário de inglês, que eu baixei um ebook, gente, muito, muito bom de inglês. E ele tem várias coisas para aprender, muito boas, e aí eu comecei a praticar todos os dias um pouco, e assim, a diferença é muito grande. Quando você começa a aprender mais o inglês, você começa a entender, e assim, eu amo, eu gosto muito de assistir vídeos daquelas gringas no YouTube, das rotinas delas, e assim, eu começo a entender um pouco das coisas, eu fico, meu Deus, eu estou começando a entender inglês, e isso é muito legal para assistir séries e filmes em inglês. E para finalizar, gente, eu comecei a ler, eu fiquei um bom tempo lendo, uma boa parte da minha tarde lendo, porque assim, eu estou lendo um livro muito bom, que mentirosos, eu estou amando. E também, depois que eu acabei de ler, eu fui assistir séries, que assim, estou amando muito assistir séries, para aproveitar esse finalzinho aí de férias, né?